o momento que a gente parou então tô trazendo essa série do canal aqui de 10 gol se você está gostando já vai de seu like se inscreva ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que compartilhe o vídeo vai ajudar bastante canal quero trocar de arma que ela não está muito lenta eu preciso nível 1 e nível 2 né a beleza eu vou voltar para essa aqui ó fica muito devagar e é roda até o local ali pertinho encontre uma uma equipe de pesquisa de campo da nero é missão do braian então até essa parte do braian e aí apareceu um livro com um helicóptero garanto e aí e aí Eu só queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu com o Luzer. Pois é, eu acho que não senti tanto quanto eu. Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de amputação, o Luzer estaria sofrendo bem mesmo. É, que bom, facilitou pra não aumentar a sua culpa. Enfim, eu tô agora de novo. Eu sou o Luzer, ele é meu amigo também disso aqui. Tá cheio de frenético aqui. É um avião que vai aparecer aqui, com certeza. Um avião não, um helicópter. Lago Lost, chamando o Deacon, St. John. Tá aí? Ô, Brian, eu tô em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, é... Claro que sim. Ah, ok. Você tá em Olali Falls. Tá bom. Fica de olho. Uma operação de campo vai chegar. Desligo. Ô, Brian! Ah, que droga! Ô, Brian. Responda, seus amigos estão aqui. Ô, Brian? Eu te disse, não são meus amigos. Porque esse é Proxemia de. Tá bom, tá bom? Eu sei o que você quer que fosse. O que você quer que fosse? Eu sou desses rastreadores. Não, dessa vez não. Eu já estou rastreando esse. Segar a pesquisadora, ela tá pra investigar uma espécie infectada. Um frenético que foi identificado em uma caverna da área. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Sol, fica perto dela. Quando estiver perto o bastante, eu vou poder interceptar os dados dela. Ô, Brian. Ainda tô procurando as informações que você quer, não faz perguntas. Por que caralho eu tô falando contigo? Desligo. Esquadrão, contato. A fita limpa. A fita limpa, contor. Caralho, tem alguma coisa aqui. Tem nada. O sol tá se movendo. Eu ouvi alguma coisa. Eu tô quase acabando. Só fica perto dela. Certo, Brian? Eu nunca entendo. Tá fácil de falar do que você. O que é essa coisa de estar junto? Um, dois, três. Como assim? Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que isso. Agora eu preciso... Ok. Eu sei que eu sou um soldado. Antes dos frenéticos, eu me formei em biologia. Me explica o básico. Sério? Manda bem. Ok. Na verdade, não sabemos. Mas os exames de sangue mostram... As evidências sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático, se reproduzindo e atacando as células em escala catastrófica. Fica perto dela. Fica perto dela. Meu Deus, é isso que ela tá fazendo. Câncer. Olha pra ele. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez seja muito grave. Não. Não, não. Isso é algo muito pior. Como assim? Esse vírus tem uma missão. Os frenéticos são o que são, porque é isso que o vírus quer deles. O que tá dizendo? Estou dizendo. Meu Deus, o que eu estou dizendo? Terrorismo. Tá dizendo que isso foi intencional? Eu não sei. Volte até a sua moto. Tá, ok. Hora de me voltar daqui. Tem dois aqui ainda. Eu ouvi alguma coisa. Mas alguém ouviu isso? O que? Bem abaixadinho. Tem dois aqui. Cadê a moto? Chegamos até a moto. Missão concluída. Novo ponto de habilidade. Aumento segundo dano das armas brancas. Atordoar inimigos. Deita e rola. Vamos na ordem. Mais um. Não. Foi já. Vírus. Seja lá o que for. Ou o que ele está fazendo. Eu quero saber o que está acontecendo. Brian. Por que eles estão aqui? O que você está armando? Brian? Ok. Vou manter contato. Desligo. Ai, caramba. Vou aumentar isso um pouco tempo. O que é que eu tenho que ir agora? Quem é que vai chamar ele pelo rádio? Não. Lago Lost. Chamando o Deacon St. John. Está aí? Estou, Ricky. O que foi? O Iron Mike disse que você se ofereceu para ficar por aqui e fazer uns trabalhos para o agampamento. Mas que você se recusa a trabalhar por esquizo. É, mais ou menos isso. Bom, acho que te entendo. Ok. Enfim, acho que sobrou para mim. Então, passa na oficina mecânica. Temos um trabalho para você. Tá bom. Ok. Desligo. Lost Lake. Quem é que está aqui andando no portão? Eu conheço. Deixa ele entrar. Ei. Volte ao acampamento de Iron Mike. Fale com a Rick. E aí, Rick. Você disse que tinha um trabalho para mim? E aí, Dick. Sim, lembra do Shane Riley? O pessoal chamava ele de Red. Red Riley? Pois é. Nunca ouvi falar. Mas deixa eu adivinhar. Ruivo? Quê? Ruivo? Não. Eram as botas dele. Ele usava umas botas horríveis de couro de cobra atingidas de vermelho. Chamava atenção. Não, aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos para nós. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay. Trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo. Então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela estava armada. Só não estava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá para escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir. Eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas. Eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é. Como eu disse, eu cuido disso. Ah, o que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, isso é dojento. Agora eu já tenho dois motivos para matar o cara. Pois é, mas cuidado, Jake. Uma zona de guerra. Encontre o Red Lire. O Red Rile. Tem que botar uma gasosa, né? Vou botar uma gasolina e vamos encontrar o Red Rile. Só estou procurando umas paradas. Agora vamos encontrar o Red Rile. É uma outra saída, né? Sempre tem lobo. É, D. Tá aí? Deacon St. John chamando a enfermaria do Lago Norte e respondo. Jake? E aí? Ah, eu tô meio zooso, sabe? Você tá bem? O que tá pegando? Loser? E aí? É, nada? Eu não sei o que eu vi na Rádio Oregon Livre, sabe? Ora, essa merda de conspiração cansa, né? Jake? Ah, a Ed disse que eu teria morrido se não fosse você arranjar um santi-sei-lá-o-que, saca? Ah, Loser? Não, né? Deve ter sido divertido. Me segurar enquanto ela me cortava. Lembra, Gugu? Gugu, o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu. Aí, Rick, eu tô no campo Pioneer. Isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Ah, não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Não esquenta, eu vou achar o cara. Desligo. Estão matando frenéticos, ó. Ah, é, os lagartixas? Ah, é, os lagartixas? Pronto. Se você não me conhece, Campo Pioneer. Tem mais? Tem. Na cabeça. Tem mais? Tem mais? Tem mais algo assim. Passa pra fazer... Querosene, né? Tem mais? Toma bem. Não dem Blick. Levante seus carros E ele está atirando. Vou te atropelar! Olha lá! Olha lá! Mais dois! Olha que ele está atirando! Aqui ó! Vou te atirar no pescoço! Vou te atirar! Aqui! Vou te atirar! Olha, está aqui no banheiro! Vou te atirar! 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 Onde é que está o Red Riley? Vou te atirar! Vou te atirar! Vou te atirar! Vou te atirar! Foi morto! Querosene! Está dando coisa boa esse cara aqui! Uma granada de fragmentação! Pólvora! Vou te atirar! Vou te atirar! Vou te atirar! Vou te atirar! Olha! E tem que atirar! Ouviu caralho! Ai.. Caralho! E tem que atirar! Sai andando! E tá bom! Quer dizer que ela não sabe ouvido! Não sobrou nada na cabeça dela! Vamos ver se vai sobrar da tua agora Entregue a prova da morte Já era PC Redline Reggie Riley Pegar motoc e cair fora já pra lá na Airwick É, Dick, tá aí? Deacon St. John chamando a enfermaria do Lago Lost e responda. Dick, e aí? Eu tô meio zonzo, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Loser, e aí? Nada, eu... Sabe o jeito que eu vi a rádio o Lago aqui, sabe? Olha essa merda de conspiração câncer, né? Dick, a Ed disse que eu teria morrido se não fosse você Arranjar uns antes sei lá o que, saca? Loser, não... Deve ter sido divertido. Me segurar enquanto ela me cortava. Lembra, por favor, como o Jack cortou aqui em Peru da última vez que a gente se reuniu? Como ele ficava deslizando em cima da mesa? Sim, Loser. Eu não lembro. Eu ainda consigo sentir, saca? A faca. Foi pior que os Rivers. Se você não tivesse lá pra... pra me sentir, Dick, sei lá. Agora tá feito, Loser, tá feito. Acabou. Ah, Dick, foi mal. Eu tô ficando meio zonzo. Aí, a Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É, eu... tenho uma cama... me chamando. Desliga. Escuta, Boozer. Boo... Ei, ae, Ricky. Eu peguei ele. Digo... que alívio. A Lindsay tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar elas. Ah, beleza. Ok. Eu vejo você depois, Rick. Missão concluída. Uma zona de guerra. 5.000 XP. Bom, galera. Vamos deixando esse vídeo por aqui. Se você está gostando, então já vai lá, deixe seu like. Se inscreva. Ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. E compartilhe o vídeo que vai ajudar bastante o canal que quer crescer. Até o próximo vídeo, galera.